E aí pessoal, bom ou não? Bom né, se não tiver vai ficar com a graça de Deus. Pessoal, esse vídeo aqui é exclusivo, exclusivo para aquele pessoal que derruba estaca, tá? Se tiver aquele amigo aí que de vez em quando derruba estaca, você tá falando com ele e não tá adiantando, marca ele nesse vídeo aqui, para ele ouvir esse vídeo, é muito importante. No vídeo passado eu falei sobre a consciência de cuidar da estaca, né? A gente ter com essa estaca, porque sem ela a obra nem sair, sai, né? Então, como prometido, eu falei que ia fazer um custo da estaca e trazer aqui para falar o valor que fica com a estaca para a obra, tá? Lembrando que esse custo meu, eu fiz só das pessoas diretas a topografia, não coloquei as indiretas. Aquela que tem que ligar para pedir a estaca, aquele que sai para comprar a estaca, entendeu? Então a gente vai falar, falar disso aqui nesse vídeo hoje. Primeiro, se você não é aluno da OMP ainda, quer se tornar um líder, é operador de máquinas, é experiente, falta oportunidade. Às vezes tem alguma coisinha que tá pegando aí na parte técnica, vem fazer escola OMP aqui, tá? Você vai participar da escola OMP aí por quatro anos, ainda vai ter minha consultoria no dia a dia. Se você é engenheiro também, saiu da faculdade agora, ou se já tá na obra, mas nunca trabalhou com estradas, tá? Vem para a escola OMP que eu vou te dar assessoria aí, tem toda a sua segurança aí na sua obra. E para você que é operador de máquinas, de motoniveladora, que trabalha em prefeitura, que tá tendo oportunidade e tal, às vezes tá muito tempo em prefeitura e tem sonho de ser um patroler de base, a gente tá dando esse curso também, mas só para quem já tem experiência ou tá tendo acesso à motoniveladora, tá bom? Para que não fique maldito, tá ok? Então vamos falar aqui da estaca, voltar para o vídeo da estaca, como eu tava dizendo atrás aí, o custo é só voltado à topografia e à estaca, tá? Então não tô colocando os indiretos, só os custos diretos da estaca, eu fiz um custo aqui por alto, tá? Vamos falar do valor da estaca aí, mais ou menos aí, R$2,50 no mercado, uma estaca aí de 70 centímetros, né? É a mais usada. Então se ela custa R$2,70, né? Aí a topografia hoje no mercado, uma topografia aí completa, tá? Às vezes eu faço orçamento aí, inclusive para essa obra eu peguei orçamento até de R$44 mil, uma topografia completa com auxiliares, topógrafos, nivelador, veículo e equipamentos. Então eu joguei um preço aqui em média aqui de R$30 mil, uma topografia completa, que se a empresa for colocar essa topografia completa, total por conta, fica mais caro que os R$30 mil. Mas já para amenizar, para ajudar um pouco os derrubadores de estaca aí, eu coloquei R$30 mil, tá? Então como que a gente vai fazer essa conta? Eu tenho R$30 mil o valor da topografia completa, dividir por 220 horas, que é como se tem um operador e divide por 220 horas trabalhadas ao mês. Eu achei uma hora da topografia de R$136,36, tá? De reais, tá? Ou seja, R$136,36. Aí o que acontece? Eu dividi essa hora por minutos. Dividi R$136,36 por 60 minutos. Ou seja, eu achei o valor do minuto. R$2,27, tá? O valor do minuto é R$2,27. Então, o tempo gasta aí no mínimo, no mínimo para repor uma estaca, no mínimo, se não tiver que instalar aparelho, se não tiver que fazer mais trâmites, como é, sabe, é isso da obra que a gente vai lá, instala aparelho, nivela, tal. Estou colocando já para chegar e trocar a estaca aí, no mínimo 10 minutos, para o carro, pega a estaca, bate punção. Esses detalhes que a gente tem, que a gente vê no dia a dia. Então, 10 minutos é o tempo que dá para colocar essa estaca. Mas tem estaca aí que pode levar muito mais tempo. Muito mais. Porque tem que estar na parede, tem não sei o que, tá? Então, uma estaca, 10 minutos, a R$2,27, que saiu o valor só da topografia, já dá R$22,70, tá? Mais o valor da estaca, que é R$2,50, então daria R$25,30, né? Caro, né? Ah, mas não está caro ainda, não. Está caro, não. Eu não mencionei para você que, enquanto ele está repondo aquela estaca, ele já estaria adiantando o serviço da topografia, colocando outra estaca lá na frente. Então, dobrou, tá? Enquanto ele foi repor essa, ele deixou de botar a outra, que o custo era R$22, com mais R$22 dessa. Ou seja, o valor total, R$22,70 vezes 2, dá R$45,40. Mais R$2,50 do valor da estaca, R$47,90. O custo de uma estaca, tá? Frize isso aí, marque seus amigos aí que derrubam estaca aí no vídeo. Tente conscientizar o pessoal, porque hoje as obras estão todas enxutas, enxugadas, tudo muito apertado. Às vezes o pessoal não entende direito, acha que obra dá dinheiro de rastar com o rodo. Não tem isso mais em obra, tá? O orçamento é pequeno, tem que trabalhar direitinho, senão nem empatar não empata, tá? Então tem que saber levar uma obra com cuidado. Então a estaca é um custo caro no final da obra. Aí você pega uma obra aí, por exemplo, de 40 quilômetros, igual a minha aqui, só a primeira colocada de estaca, só a primeira de 20 em 20 aí, marcando os offset, vai dar o quê? 40 quilômetros, vai dar 10 mil estacas. Vezes esse preço que eu te falei aí, aí você já faz a conta. É um dinheirão, tá? Aí se a gente for colocar as pessoas indiretas, como eu te falei, que é o cara que vai ter que pedir estaca, o cara que vai orçar a estaca lá na central, o veículo que vai trazer a estaca pra obra, tá? A gente não pode fazer essa conta, senão a gente para de tocar a estrada, se a estaca fica desse preço, tá? Então, um abraço a todos, tá? Que todos sigam com Deus. Agradeço a cada um de vocês aqui no meu canal, que continue aqui comigo, que divulgue o meu trabalho. Quanto mais vocês divulgam, mais eu tenho interesse de fazer vídeos. Vídeos como esse é um vídeo que vai orientar muita gente a partir de agora. Quando o cara derrubar um estaca, ele vai falar, pô, joguei 50 reais fora aqui agora, né? Então, é interessante, através desse vídeo, se você é líder, tratar essa conta aqui com seus colaboradores, tá? Porque é caro, é bastante caro. Um abraço, com Deus.